Slow, como é que foi essa saída, semana intensa no Big Brother, também com paridão falso, formação, nova de internet. Foi uma semana bem intensa, você já como telespectadora. Deu pra respirar ainda ou não? Mais ou menos, mas assim, é muita informação, minha gente. Assim, a gente sai, além do carinho que a gente recebe, administrar, a trajetória que a gente teve lá dentro, é também enxergar as coisas que estão acontecendo na casa, porque tem pessoas lá dentro, né, que a gente gosta. Então, assim, fica naquela mistura de coisas, mas só consigo acompanhar um pouquinho e saber do que tá rolando na casa. Você já falava rápido lá dentro. Eita, amizinho. Agora, você aqui fora, com a adrenalina de estar no palco, meio no desconforto ainda, aí você virou metralhadora. Inclusive, desculpa, minha gente, falar muito rápido, mas eu tô tentando, Luciana. Vamos com calma. Você tá muito bem. É? Você tá muito bem. Você tá um, né, ó, minha filha... Você viu que o Vitor veio de rosa em sua homenagem. Eu escutei. Eu vi em sua homenagem, acho você super injustiçada, entendeu? Aí eu falei, é o rosa slow. Não sei se você ficou sabendo que a Fátima lançou o rosa slow. Mentira! Acho que você podia patentear, inclusive. E eu acho que aquela função que tem de acelerar os áudios, com você não funciona. Tem que ser vezes quatro. Tem que ser menos dois. Tem que ser menos dois. Tem que ser menos. Se você escutar o meu áudio, vai usar dois. Minha gente, é muito... É uma tristeza. Não tem como. Eu tô escutando normal, já não tô entendendo. Isso é bom fazer o seguinte. Olha pra essa câmera. Festa uma câmera. Qual câmera pode fechar no slow? Quem que tá aqui fechando? Finge que você tá deixando um recado de Whats pra mim. Vai que eu vou acelerar. Tá, vamos lá. Você me ligou, eu... Então vai. Eu sei lá, foi massa. Eu vi mais aquilo. Foi incrível. Eu amei. Eu amei. Eu tô comentando, foi perfeito. Eu sei. Tentei. Realmente fica rápido, Vitor. Você tem razão. Exatamente. Vitor de Crasset, eu queria que você começasse assim. Eu tava pensando aqui, vendo mais uma eliminada do Lollipop. Foi um quarto que não fez nada de errado, mas não conquistou o público. Você vê que chato. Eu acho que você, assim como outras pessoas desse quarto, foram muito injustiçadas mesmo, entendeu? Quando você entrou... A voz do povo. Você acha que não? A voz do povo é a voz de Deus. É verdade. Vamos falar. Quem acha que o Vitor tá certo ou que ele não tá certo, levanta a mão aí, por favor. Não. Tá, vai. Mas, como eu tô com o microfone, eu vou falar aqui. Mas é porque eu acho que tem uma coisa que a gente é responsável pela expectativa que a gente bota. Quando você entrou, não sei se já te contaram isso, mas o seu nome e o do Vini foram os mais falados de todo mundo. Isso aí todo mundo sabe. Você ganhou não sei quantos milhões de seguidores rapidinho. Todo mundo queria saber do seu nome, queria saber quem você era. Mas se criou também uma expectativa que você fosse a nova Juliette, o que é aí uma besteira porque a gente nunca repete coisas que outras pessoas já fizeram. Então, por isso que eu acho que você foi injustiçada, Platéia, eu acho. Porque eu acho que o Brasil é responsável pela expectativa, entendeu? E eu acho que esse grupinho do Lollipop, eles acabaram não ganhando a nossa simpatia porque vocês estavam contra uns meninos, que eu particularmente não gosto de nenhum, mas que o Brasil ama, entendeu? Tá tomando posição aqui. O Brasil ama. Eu gosto dos meninos ali. Mas vocês não percebiam isso, assim, quando vocês começavam a brigar? Eu falo assim, P.A., D.G., quando vocês começaram a brigar, vocês não percebiam que o público não tava gostando dessa briga? Vai ser bem, meu filho. Mas tem um negócio, ó. Ou a gente ia ser coerente com o que a gente sentia no coração. Peraí, onde é que diminui a velocidade? Peraí, o botão pra diminuir é aqui. Pede pro editor deixar mais dois. Peraí, bota menos dois. Vai, vai. Então, vou falar mais devagar. Seguinte, a gente já tinha essa percepção. Só que tinha duas dualidades. Ou a gente ia seguir o coração, fazer aquilo que tava sentindo, ou ia mudar totalmente pelo que a gente imaginava que o povo queria. Então, eu sou uma pessoa que eu sigo o meu coração. Por exemplo, os meninos. Tem muitos meninos do outro lado que eu adorava, que eu deixava claro. O Arthur, o Pedro, o próprio P.A. Quando eu tive uma minha discussão com ele, mas sempre tinha uma relação boa. Mas, assim, tinha pessoas lá no outro grupo, né? Vamos falar assim. Que eu tinha admiração, que eu não votava. Então, eu acho que não é só sobre o grupo. É sobre a pessoa. Sobre as pessoas, entendeu? E talvez o nosso grupo demorou muito pra enxergar algumas coisas. Sem contar que eu acho que não foi só por causa do Arthur e não sei o que a gente saiu. Mas também, tipo, cada um fazia alguma coisa ali e colaborou pra que saísse. Entende? E a gente lá dentro tentava se apegar nisso.